Olá pessoal do canal Dênis na estrada, estamos na estrada indo em direção a Rondonópolis, Mato Grosso, a cidade progresso do sul do Mato Grosso, a paisagem então é bonita, para a gente poder percorrer a estrada, e ela vai rasgando atrás, a tigrada da estrada, da tubarãozada, olha aí, a estrada é boa, a estrada pedagiada, vamos passar por essa senta pé aqui, vambora, vambora, tchau tchau tchau, ficou, lá vai nós, pessoal então ó, like no canal aí nos vídeos entendeu, compartilhe se achar o negócio bom, e se inscreva no canal aí para ajudar nós né, nós estamos aí, rodando da gente nas estradas, vamos com a entreguinha aí para deixar em Rondonópolis, lá vai nós aí na estrada, estradão, comprida igual língua de sogra, e lá vai nós né, assim vamos, rasgando os nossos dias aí, quando tiver chegando e passando ali por Rondonópolis, para não mostrar mais para vocês aí do vídeo aí tá, aí vai aí, compartilhando o trem aí, dando like aí, bom, e nós estamos aí porcar a estrada aí ó, as estradas aqui são todas cheias de curvas, é bom, bonito né, olha aí ó, eita, e a gente está correndo a MT 130, no sentido aqui, já passamos, viemos de Primavera do Leste no caso, passamos para o Chorel, e vamos seguindo rumo a Rondonópolis aí, MT 130, é bonita a estrada toda cheia de uva, a vegetação é bacana, estamos aí ó, e aí, vamos rasgando aí ó, o sertãozão né, que nem a gente fala por aqui, aí tá lindo, eu acho bonito esses paredões assim, de pedra, acho legal demais, aí ó, toda a paisagem que é bonita, aí tá a estrada aí, tigrada 200 por hora, vai, 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 aí ó, ok, bacana a estrada, ho, 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 show, mano, eita, vamos rasgando o Rondonópolis aí, mostrando para vocês aí a vegetação do outro lado, não é que é bonita, espéia de serra bonita, entrei, e nós lá vamos por cá, rasgando 12 aí, né, E assim vamos nós Trazer um vídeo Para vocês aí Estradona aí é comprida Olha aí Que periga, uma carreira passando a outra Quase que já junta o motoqueiro Mas é assim mesmo Olha lá aqui Cada um, umas serras bonitas A gente vai passando aí Vai conferindo aí Para vocês o trem É bacana Então nós por cá na estrada Desse jeito aí Hoje está um dia ensalarado Amanhã bonita Vamos lá ainda Essa frente lá vai um largatão Uma centopeia Aqui é o corredor Onde o povo transporta os grãos Até Andanopolis Daí coloca no trem E aí desbaixa para os portos de São Paulo Entendeu Mas o nosso intuito aqui é Mostrar a nossa jornada aqui no caminho E olha aí Os paredões bonitas Eita Muito bacana Ver esse bicho aqui na estrada Uma coisa gratificante Tudo verdinho Aqui é o sertãozão do Mato Grosso O nosso sul do Mato Grosso Aqui é tudo bonita As paisagens Encontrar verde De jeito aí A chuva já veio Para contemplar O nosso O nosso desejo De entender as coisas verdinhas Aí ó Bacana aí a estrada Que nós vamos rasgando Daqui a pouco Nós estamos em Rondonópolis Assim vamos indo aí na estrada Ó Chegando em Rondonópolis Aqui é lá pra ver o panorama todo da cidade Eita Eita Rondonópolis Chegando aí no Rondon Na verdade é um pouco quente né Vamos chegando aí Pra quem não conhece Rondonópolis Nós vamos Apresentar um pouquinho pra vocês aqui no Canal Entendeu Isso aí ó Aqui é a entrada de Rondonópolis Pelo MT-130 Norte Né No caso Esse aqui vai ser um Um pouco de Rondonópolis aí Pra vocês Quem não conhece Passa A conhecer através do vídeo Do Denisão aí ó Então pessoal Dá um Um like aí Pra nós Compartilha aí Ajuda nós Vai lá Aqui de longe a gente vê o Rondon Estamos chegando Cidadezinha Bem desenvolvida Cidadezinha não né Cidade Média Aqui do Mato Grosão É pessoal Isso aqui é um pouquinho Do Rondonópolis Um lugar bem desenvolvido Por aqui também é meio caótico Tem certos horários Esse é o Rondonópolis Cheio de mistérios Aô Rondonópolis Estão passando por aqui Só pra fazer um breve registro Do Rondonópolis É Terra boa Aô Basqueira É isso aí É o Rondonópolis Vocês vêem que é Cidade bastante Movimentada né Que eu As coisas aqui É movimentadíssima É isso mesmo Tinha uma cidade grande Isso aí E vamo nós Vamo que vamo aí Rasgando O Bambu Abaixo ali tá o Centro da cidade Por ali a gente vai Trivar um pouco Das imagens Porque Não é muito legal A gente ficar dirigindo Por aqui Chegando Mas Vamo aí né Isso aí Bora lá Bem movimentada Que é Cílios né Cidade grande Assim Já chegamos No sinal Então parado Ó Por aqui Lá vai nós Mostrando aqui O Rondonópolis Rondonopolitão Vamo chegando aqui Bem na região central Bem bonito aqui O ambiente né Esse aqui é o Centro Do Rondon Rondonópolis Que é o Rondonópolis É uma homenagem Ao Mário Mário Grande do Rondon Que Criou as linhas De telégrafos No Mato Grosso Rondon Rondon Aí Rondonópolis Recebeu Esse nome Homenagem Ao Grande do Rondon E aí É o shopping Ali ó Esse aqui é o shopping Da cidade Então Esse aqui é o Centrão De Rondonópolis Esse aqui ó Do lado É o shopping Shopping Rondonópolis A gente vai indo aqui Do pessoal do centro aí Um registro bacana É bonita Que é essa região De Rondonópolis O centro mesmo aqui Esse aí é o shopping Do lado aí Rondonópolis Pra quem não me conhece Venha conhecer Muito bom Que lugar Tá bom Bom de emprego Aqui de tudo Entendeu Então Esse é o Rondonópolis Cá está nós Pela estrada Olha aí A estrada aí É Daquele jeito Tamo nós indo Né Movimento grande Aí na estrada Aí está as serras Ali ó Olha as serras É O caminho A ser percorrido É longo Do desvoto Então a gente vai indo Vai chegando O bambu aí A estrada tá boa A estrada pedagiada Né Não repara o som aí não Porque a gente tem um pouco De vento aqui Mas Olha que bonita Essas serras aí Que é Exuberante né A gente A gente apreciar De mais Essas serras aí Não tem nada Igual Né Olha aí Essas serras aí Daquele jeito Vamos nós Por cá na estrada Uma tarde De bonita Olha aí ó Tudo assim Eu quero mostrar pra vocês Essas serras Olha aí Que serras bonitas né Olha o jeito Que bacana Que bacana Olha aí ó Olha aí ó Olha aí ó Eita Bacana demais Essas serras aí Eu acho muito top Essas coisas Então nós Por cá na estrada Né De umas curvinhas De leve Esse caminhão Entra chutado Aqui Chamando aí Santopeona agarrada Aqui Vamos passar por ela Né Olha Santopeona Olha que serra Bonita Exuberante Eita Lasqueira Eu acho bonita A natureza A frente lá Tem mais Também Olha Como é bonita Bonita demais Essas serras Eu acho Olha Vai pra baixo Aí ó Mato Grosso Vai Assim vai indo Nós As estradas É É isso aí pessoal Vai dando Dá aquele like bacana Aí no vídeo Entendeu Então nós Por cá Nas estradas